O capítulo de hoje pode ser resumido na séria advertência do versículo 10. Deus diz assim, Eu preciso dizer uma coisa. Alguém está ouvindo? Preciso fazer uma advertência? Alguém vai tomar nota? É um caso perdido? Seus ouvidos estão entupidos de cera? Surdos como um poste? Cegos como morcegos. A surdez e a cegueira levam as pessoas à insensibilidade diante da palavra de Deus. Também levam as pessoas a perderem noção do tempo em que vivemos, a ponto de afirmarem que existe paz, quando na verdade não há paz alguma. E qual seria a solução para esse problema? Seria perguntar pelos caminhos antigos? Perguntar pelos bons caminhos, pelos caminhos de Deus. Perguntar não apenas para saber, mas perguntar para saber e viver. Viver a vontade do Pai Celestial. Faça isso agora, que Ele abençoe você.